Catiúcha, nós temos uma pergunta especialíssima, por que o Thanos só atacou agora? Ele tava lá há tanto tempo, por que ele levou tantos anos aí pra atacar o pessoal? Nós vamos responder essa pergunta, vamos tentar responder pelo menos, né? É, vamos fazer ser o nosso melhor. Lembrando que esse vídeo tem spoiler de Vingadores Guerra Infinita, se você não assistiu ao filme... Pss, 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 pss... É fora. Lembrando que a Terra e o Universo estavam sendo protegidos, né? Na Terra a gente tinha a anciã, a tia do Swinton, lá do Doutor Estranho... Do meu coração. No Universo aí nós temos o Ego, o pai do Star-Lord... O pai do Star-Lord que, né, você viu o que ele é capaz de fazer em Guardiões da Galáxia 2. Pra colocar medo em qualquer tita maluca aí, né? Sim, já que estamos falando de pais, tem também. Odin, o pai de todos aí. O que eles têm em comum, esses três? Poder. E os três morreram também. É, eles foram lentamente, ao longo de todos esses filmes, perecendo, sumindo por ali e tal. A gente viu aí por último o Odin, que foi embora, a Hela chegou, fez aquele caos, né? Aliás, a Hela só voltou porque o Odin morreu. O que mostra que deixa muito aberto e exposto, né? Quando uma grande figura dessas de poder e proteção vai embora. E o Thanos meio que tinha que esperar tudo isso acontecer pra ele poder atacar. Além disso, também tem outras coisas. A outra coisa é que o Thanos, ele não tinha invadido antes, ele tava mandando seus capangas, né? Lembra que no primeiro Vingadores, o Loki está segurando no seu cetro lá, a joia da mente. E a joia da mente estava já nas mãos do Thanos. Só que ele falou assim, ó meu filho, invada aí, abra aquele portal, que esse portal pode ser que eu consiga entrar na Terra lá. Pode ser que funcione, quem sabe a gente foi relembrado disso no começo de Vingadores Guerra Infinita, né? Quando o Loki tenta voltar pro lado do Thanos e o Thanos diz, cara, não deu certo dar a primeira, não vamos sentar novamente. Então assim, ele não invadiu a Terra justamente por isso, porque a Terra era protegida. Protegida pelo Odin, que era o protetor dos nove reinos, né? Um desses reinos, a Terra. A própria Tita Swinto lá, que só se viu, ela treinou o Doutor Estranho, mas era a grande protetora ali de Nova York. Que tava protegendo as coisas há muito tempo já, mantendo a ordem e tal, e não tá mais. Exato, e o Ego que tava conquistando tudo, mas era uma força poderosa do universo. Sem essas três forças, o universo está desprotegido. E aí o Thanos começou a sua invasão total, né? O Ego é o menos ligado a essas coisas, né? Porque ele não tava muito numa vibe de proteção, é como se ele estivesse fazendo a própria agenda dele lá. Mas quando você tem um ser que é tão poderoso assim, que tá em uma coisa paralela, não dá pra imaginar o Thanos tentando fazer o que ele fez e o Ego não saindo das zonas de conforto dele, parando um pouco a quest dele lá pra dizer, não, peraí, vamos resolver isso aqui e depois eu volto o que eu tava fazendo. Sim. Mas agora não tem mais ele também. Exatamente, por isso que o Thanos decide invadir a Terra e causar o Fuso Emyn. Caos, caos. Olha só, falamos aí sobre o Thanos, temos aqui uma playlist com várias perguntas e dúvidas tiradas por vocês. Vocês mandaram lá no arroba cinema com rapadura lá no Instagram e no arroba rapadura lá no Twitter e nós estamos respondendo essas perguntas em vídeos separados. Deixa eu comentar aqui. Tem alguma pergunta? A gente já respondeu. Temos aqui vídeos, vídeos aqui do lado, falando sobre a manopla do infinito e nós temos aqui um vídeo gigantão, nosso maior ouvido desse canal. Completar seu conhecimento sobre a Guerra Infinita. Fica nessa bola aqui que o Thanos explode.